Estou ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem mais informações pra gente a respeito da carne, porque o Procon de Três Lagoas realizou uma pesquisa, né, pra verificar o preço da carne bovina em Três Lagoas. E qual é o resultado dessa pesquisa, Israel? Bom dia, Ana. A gente vai ter que comer ovo mesmo, viu? Bastante ovo, porque o preço da carne está altíssimo aqui em Três Lagoas. Os fiscais do Procon visitaram oito estabelecimentos dentro de casa de carnes, os açougues e até mesmo os supermercados. Bom, e foram avaliados aí vários cortes, desde os cortes mais nobres até os mais comuns. E veja só, Ana, a picanha tradicional no churrasco, né, o quilo pode variar aí de R$ 66,99 a R$ 55,90. O filé mignon, ele pode chegar a custar aqui em Três Lagoas R$ 62,00 o quilo e também em outros estabelecimentos R$ 49,90. A alcatra pode custar R$ 44,90 o quilo, como também em Três Lagoas pode encontrar aí por R$ 35,80. Bom, a carne com menor preço, Ana, é o frango, tá? O pé de frango, ele custa R$ 5,99 e também pode chegar a R$ 7,99. Das carnes mais consumidas aqui em Três Lagoas está a coxa e a sobrecoxa, que varia de R$ 10,89 a R$ 16,99. E isso explica essa mudança no comportamento das pessoas que começam a colocar na mesa outras proteínas animal e aí o frango tem esse acréscimo no consumo da população brasileira e o ovo vem aí em destaque. Como disse aí o consultor do agronegócio, João Pedro, o Brasil é o país que mais se consome ovo no mundo. E se continuar com esses preços, Ana, eu vou te convidar não mais para o churrasquinho no final de semana, mas para comer aí omelete, ovo cozido, ovo frito em casa. Porque o preço da carne tá difícil, minha amiga. Volto com você nos estúdios. Então, vamos lá.